Fala galera, beleza? Aqui tá falando, é o Carlos e hoje é trazendo mais um videozão insano aqui pro canal E hoje rapaziada, como vocês viram aí, ó X1zinho valendo a calça angelical, tropa Se eu perder, eu vou tentar Eu vou tentar, eu vou dar a calça angelical Eu vou gemar até dar a calça angelical Vocês viram aí, tá 0x0, X1 de contra squad Nós dois, mobile Eu podia ter ido no emulador, só que aí é difícil voltar mais pra ele Então eu vim no mobile, eu tava um pouco bugado, mano Porque eu tava treinando outro hood Vou pôr uma jogadinha aí pra vocês, mano Ó, só lapadão, tropa Tava treinando com o botão de pular ali, ó Eita, olha a lapada, pega a lapada, pega, ó Pulinho de emulador, pulado e pá Só treinando com o botão de pular na esquerda, rapaziada Vocês viram que eu tô com ele na direita, mano Tô gravando esse vídeo depois que eu gravei aquelas jogadinhas ali Tava treinando a taxa, sabe Aí, eu voltei o hood anormal pra eu X1 Porque eu ainda tava um pouco bugado, sabe Ó, tentando dar o tiro aqui, que que é isso 0x0 eu todo bugado, errando o hood Tô jogando bastante no mobile esses dias Eu treino no emulador também quando o celular descarrega Então, rapaziada, só vá Se eu perder, ó, se eu ganhar, rapaziada Mano, só vocês verem aqui, mano Eu sou gente boa, vô Se eu perder, eu vou tentar pegar Mas só até onde as minhas condições dão Tipo assim, eu vou recarregando uma de 30 Se não vier, eu recargo mais uma Pra tentar pegar pra ele, mano Que ele merece Já morri, né, mano? Parece que eu não vou ganhar, né? Já vamos pra outra aqui, rapaziada E se eu perder, como eu falei Se eu ganhar, mesmo ganhando, tropa Porque eu não ia precisar dar calça gelical Por completo Eu vou tentar gemar pra ver se o X Pega, né, mano? Se não vier também É porque as coisas não eram pra ser assim Deixa ele vir aqui Mano, já tá vindo Mano, 1x0 pra ele Se ele me amassar aqui já era Movimentação de black Foi pra lá, foi pra cá Cadê ele? Mano, tem que dar a cara pra rosto Ai, 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 meu capa Já tô no X1 Mano, eu tava deitado no aberto Esperando ele dar a cara, sabe? Pra tentar matar ele deitado zoando, rapaziada Nossa, ele dá muito Só acho que eu tava muito bugado esse dia, mano Não tava nem enxergando onde ele tava Deixa ele vir aqui, ó Peguei a arma Hum, errei Ele agachando Tem que ser agachando o gelo, tropa Agachando Deixa ele dar a cara Hum, grudou no pé a mira Tem que arregaçar ele aqui agora Veio de bocão Tem Nossa, se pega essa bala, meu amigo Nossa, já tô com 20 vidas Ele quer ser MP5, meu amigo Tá, arregação Geral, mano Que essa MP5 aí Ninguém bate frente, não, mano Arma de um tiro só Só se der uma lapada mesmo Deixa ele vir aqui Ó, tentei dar uma lapada Não foi Já volta aqui Se ele der a cara Vou tentar dar o capo Se ele não der também Deixar pra última safe Não tem como eu ganhar, né, mano Que capa de SKS de muito perto Arma que eu tô aqui É muito difícil, né, mano Hum, deixa eu dar o tiro Segurou o dedo Não foi capo Ah, mano, não tá aí no capo Então Com certeza ele vai ganhar, mano No gás Ah, meu deitinho, tá bom Morri nessa aqui também 2x1 pra ele, rapaziada Quem fizer 6 primeiro Vai ganhar Já tamo em outro aqui, ó Tô puxando ele aqui Vou tentar dar um tiro Peguei 12 velho, rapaziada 12 velho porque O negócio vai ser insano Passou por aqui, ó Tentei dar um tiro Nossa, buguei Ele dá muito sorte Que eu tô bugado, rapaziada Mas eu tô treinando Eu tô muito rápido No celular, tropa Muito rápido Deixa ele dar a cara Caraca Olha esse capa Que eu tomei, rapaziada Esse capa Nem eu não enxerguei, mano Deixa ele dar a cara aqui 3x1 Se ele fizer mais 3 Ele ganha Se ele fizer mais 3 Já deu um tiro aqui, ó Nossa, ele deu um tiro Ele gelou Acho que nós devemos Tentei subir o capa Não foi Já gela aqui, né Porque o menino tá rápido Lá Deixa eu me dar um capa Aquela hora Eu não posso vacilar Deixa ele dar a cara Ai Nossa, esse caiu torto Viu Virou raigulacho Que meu amigo Nessa aqui Ele caiu torto, tropa Olha o tanto de gelo aqui Nós já tamo na próxima Vou com o vídeo bem rapidinho Porque eu vou gemar De todo jeito, né, rapaziada Tentar pegar assim Não der Então eu fizer o que, né, tropa Bora aqui Vou botar só as trocações Pra vocês, ó Caiu torto de novo, cara Caraca Ele tá caindo muito torto, mano Deixa ele dar a cara aqui de novo Olha, de longe Tentei dar um tiro Gelei lá, gelei aqui Tem que ficar, mano A moca é muito boa Presta zoom, mano Você sabe onde o cara tá Tipo assim Mesmo que o cara fique esperando Agora se você tiver dado um tiro nele antes Você sabe onde ele tá Deixa ele dar a cara aqui Ih, ele acha que eu tô do outro lado Dá um capa nele, então Não foi feito ainda Ainda foi feito Mas bora pra próxima Eu me buguei todinho aqui, rapaziada Vocês veem que meu colete ali já tá mais miado do que tudo Que o menino tapei tudo Tenta dar um capa Mano Esse capa onde eu tava pegando Toda hora eu tava dando um capa desse De SKS de 12, mano Onde eu tava treinando E pá Mordeu rude Fiquei muito ruim, mano Então eu consegui deixar ele dar a cara aqui Que que é isso, mano Do céu Não tá dando a cara de jeito nenhum 4x3 pra mim Se eu fizer mais duas eu ganho Caraca, nem vi ele Cadê? Nossa, cliquei em geral Tava atrás da Kombi, mano Caraca, nem vi ele, tropa E como vocês viram Eu nem tô enrolando, tropa Hoje o vídeo vai ser, ó Vapt, Vult Vou tentar amassar ele Ou ele me amassou Eu falei, mano Vamos tirar o zoom mais com a condição Vai ser no ruxadão, tropa Porque x1 esperando é muito chato, rapaziada Se calar de boa Aí eu não escuto muito áudio, né Nossa, já tomou um capa Deixa eu dar mais um aqui Vamos ver se ele vai vir Peitão Foi peitão Mas fazer o que, né, rapaziada Rapaziada Se eu fizer agora Eu vou ganhar Mano Peça o último rodado Comprar bastante reparador Porque o menino ele tá peitudo O menino tá peitudo iPhone não dá pra ver o nome dele ali em cima Vocês vêem que fica tudo em interrogação Porque é bugado, mano Mas o nome dele é Wagson Wagson, rapaziada Então, mano Se ele ganhar aqui Se ele conseguir virar ainda Aí a gente vai toda dele Eu tenho que fazer uma Ele tem que fazer duas Então Bora ver quem é que vai amassar um ao outro Já deve estar ali em cima Vou subir Rapaziada Quero pedir Calma aí Deixa ele dar a cara aqui Mano Cadê Ah, tá dali já Deixa eu dar Tem que fazer uma movimentação de black, rapaziada Dou um tiro Já movimento rapidinho Pra tentar dar o capa Nossa, não foi Vê se ele vai dar a cara pra mim Se ele der a cara Vou tentar matar ele agora Não apareceu Hum Não vai no peito, meu amigão Que eu não quero gastar uns 300 reais Porque a Gelical não tá vindo de nenhum jeito Mano A Gelical não vem fácil, rapaziada Não vem fácil Eu peguei na minha conta Eu peguei na minha conta E agora Vamos ver se ele vai conseguir pegar aqui Né, mano Vamos ver Deu a cara pra cá Tem Nossa, quase foi feito Tem Nossa, mano Olha, atravessando o próprio gelo ele Já gela aqui Porque se esse menino me der um capa Aí o trem vai ficar feio Mano, dá a cara Pelo amor de Deus Doido Caraca, mano Eu não tô conseguindo dar um capa nele Nessa daqui Já me deu uns tirinhos Vamos ver se ele vai dar a cara no aberto pra mim Não foi Deixa ele vir aqui Oh, deu um tirinho Não foi Mano, a movimentação minha no mobile Tá melhorando cada vez mais Vou tentar Jogar com o botão de pular na esquerda Vocês me pedem bastante Vocês querem ver o carlinho Com a movimentação de emulado Hum, buguei Mano, se eu der esse capa de SKS O vídeo ia finalizar com jeito, mano Eu vi que aqui eu ia morrer de qualquer jeito Vou logo recarregar a 12 Gelê pra ele não me matar Mano do céu Ele tava atravessando o próprio gelo, mano Vem pra cá Vem pra lá Hum, tô todo bugado Ele tentou desligar pra não sei no quem Acho que ele bugou Deixei eu ver a cara Mano Tá maluco Tem peitão Não foi Mano do céu Morre não Deu um peitão Oh, deu outro peitão E ganhei, rapaziada Tá maluco Mas, rapaziada Tô na conta dele aqui Cês tá vendo É meio bugado o nome Mas Vocês viram aqui A conta dele não tem tanta coisa assim, rapaziada Vou botar um personagem masculino Nossa pra vocês Não tem tanta coisa E ô, rapaziada Coração bom Vou ajudar esse rapaz aqui A tentar pegar o Angelical Ele não ganhou de mim Se ele ganhasse Eu ia gemar Até pegar, né mano Você vê que ele é um cara bastante antigo no jogo Tem primeiro par Segundo par Vou tentar pegar aqui, ó Mochilinha do primeiro Mano É insano Viu, tropa É insano Vou gemar aqui pra ele, ó Parar de gravar Voltei, ó Botei Josephzinho Já vou coletar aqui rapidão E tentar girar aqui pra vocês, mano Pro vídeo não enrolar Porque cês sabe que essa Angelical Ela não vem de jeito nenhum, mano Ela não vem fácil, rapaziada Ó, veio o tênis preto Os negocinhos E, rapaziada Sempre tô chamando os inscritos Pra jogar lá no meu Instagram, rapaziada Comenta aí Se você acha que ele vai pegar o Angelical aqui ou não Eu botei uma recarga de 38 reais, tropa No iPhone é um pouquinho mais barato, né 38 reais, mano Pra ele Pra não deixar passar em branco, mano Você vê que não vem fácil, mano Eu acelerar o vídeo por causa disso Não vem fácil, tropa Vem pacote de skate Não vem pacote de tudo Mas a Angelical que é boa Ela não vem fácil Depois também Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Só abrindo as caixas Que vai sobrar aqui da conta dele, mano Ó O diamante já foi tudo Não veio nada, tropa Não veio nada, mano E, rapaziada Falei, mano Vou pôr mais, mano Porque eu quero ajudar ele Botei mais uma de 38 reais Acho que no Android deve ser uns 40, mano Coloquei Duas de 38, mano Você vê aí Eu vou tentar pegar aqui pra ele de novo, rapaziada Deu uma acelerada Mas não tanto Tá vindo tantos itens Escaxa de Scar Pá Muita coisa Queria ajudar ele com o Angelical, mano Porque é uma conta que tem primeiro passo É um negócio tudo raro Se tivesse Angelical Ia ser muito mais raro ainda, tropa Ia ser muito melhor Você viu que tava mudando ali Ia ser muito melhor Tipo assim Você ter uma conta já rara Com os passos antigos E ter um Angelical Nossa, mano Aí fica muito insano, mano Deixa eu ver o que vai vir aqui, mano Você vê que só vem caixa de arma Tipo Esse negócio é um roubo, tropa Não vem de jeito nenhum, mano Angelical Tipo, mano É realmente Tem que ser difícil pra mim Que você vem Faça e todo mundo vai ter, né, mano Mas Já acabou os Dimas de novo, mano Eu sou o cara muito Mas muito Gente burra, cara Mano, que que é isso Coloquei mais uma recarga E agora Tipo assim Eu tava Colocando Girando Cantando Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Aí já veio o Samurai Zumbi Ficado ali E eu pensei Será que vai vir a calça ou não 100 diamantes Sobrou 60 diamantes 40 E não veio, tropinha Isso passa além das minhas condições Tropa Eu realmente tentei ajudar ele Mas não veio, né, mano Não tem o que fazer É É isso, rapaziada Se você gostou Deixa o like Passa no meu Instagram, tropa Porque lá eu tô jogando com os inscritos, mano Tá no link da descrição Tamo junto, é nóis E deixa o like Aqui